A importância de Nossa Senhora na minha vida não tem dimensão, não tem tamanho. Ela contribui muito com a minha vida. Todas as graças, tudo o que eu pedi para ela, a Santinha me ajudou. E todos os dias, ao acordar, eu agradeço por todas as graças alcançadas, por tudo o que eu conquistei até hoje. Maria direcionou tudo na minha vida. Do meu nascer, da minha infância, das minhas conquistas, do meu emprego, minha vida profissional, minha vida amorosa, tudo. Maria, ela é meu eixo, minha base, minha estrutura. Devo tudo a ela.